E aí pessoal, mais um vídeo novo aqui no canal Rimas Flow HD rapaziada, então sempre se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like e deixe nos comentários o que está achando desse formato novo de vídeo, espero que entenda de verdade, o YouTube mudou as regras, então todos os vídeos serão de reação reagindo a batalhas junto com vocês rapaziada, deixe nos comentários sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça reação. Eu sei, já estou enrolando demais, então bora lá reagir. 1, 2, 1, rima! Várias rimas, de várias cores, vários sabor, por isso isso que eu faço com amor, no beat de Detroit eu não sou um dominador, mas hoje eu vim aprender junto com esse professor que vai, no fim do momento, com discussão que há, só que faz mais tempo, que não faz não, por isso mandar rima foda é o meu novo hábito, vou te amassar que nem eu fiz na leste sábado, não! Pua! Eu não tenho esperança, você nunca apertece, você sabe, eu estou nessa dança, porque a minha mão é de criança, você se fator, eu e não venha aonde você vem aqui de casa! na hora você já sabe que agora você está no resumo você não entendeu que eu sou cabelo da peste eu sou filho do zumbuzão o aluno supera o mestre boa o prêmio vai amassar rima de 3, 2, 1 rima monstro demais o Breno 9, 3, 2, 1 e mais não sabe que pra mim você é cuzão realmente ele é filho do zumbuzão só se for na duregue porque não as suas rimas não agora você vai perdendo que eu estou fazendo rima eu já estou desenvolvendo quer falar da duregue você está se fudendo a gente é negão demais e vocês é MC de menos moleque panta mandou bem bora 3, 2, 1 rima e aí hoje vai perder problemas falou que eu sou branco por hipocrisia meu black power mais conhecido com o black panta que ironia mudou eu vou amar você não eu vou amar mano eu vou amar a morte a minha rima é eu vou avançar e por esse motivo eu sempre tô na quebrada eu sempre trouxe a rima mais vistosa o que o pira é do tipo que assassinos Oh wow, disputado esse terceiro round, hein? Maneiro. Oh, que trouxe. pra sua sete vida, eu trouxe 14 balas mas volta aqui, agora você se fode vem comigo, você sabe, comigo você não pode e você é um moleque, ou seja tira a dureque, põe a dureque fatality do Black Panther, mano 1, 2, 3, 2, 1 rima maçou, agora maçou, agora maçou papo reto bravo, bravo, bravo bravo uau eu faço aqui, mas que é bom esse MC é de Araque por isso que eu matou no vídeo sua postura de Araque quebra o pata do Araque, nem João faço aqui, mas sabe que se errou o Brenos, mano, que faz o flow hoje a sua cara parou, lá que no chão faz de comoção só que no ataque você errou Brenos que superou disse, eu sou professor por isso que quando eu quimo eu tenho tanto amor que te deixo em favor por isso com amor hoje eu vejo sua cara cheia de frustração não entende que eu faço a métrica quebrada você entende que a vida é rara então pega e compara agora minha eficácia não é mais quebrada porque tua cara o Brenos amassou, mano o Brenos amassou muito em momentos o Brenos verso o Lili o Brenos verso o Lili então seja a Lili mas mesmo assim eu sou referência pra vários eu crio tendência mas seu verso pra mim foi de otário teve falar de relacionamento várias vidas mas minha rima aqui é Taino falou que eu tenho frio o frio da minha barriga nem chega perto das suas pernas boa boa satélite do Brenos mano eu não preciso disso abaixar o meu nível esse é seu limite você fala de relacionamento no passado relacionamento que eu tenho é só com o beat oh galera você acha legal fala que não precisa disso mas já levou batalha pro pessoal essa que é a diferença por isso que você é sua hipocrisia você paga mesmo de influenciador só que é aquele que só desinfluencia então eu sou influencer só um desinfluencer aquele que não tá de hip hop mas que te dá choque igualzinho a taser então nessa você vai tem que entender sabe que eu já mando agora que você tem limite você não falou que eu sou guia no detroit influencer fiz um tutorial em todos os beats ha 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 mano mano fatato fatato é demorou só que é que seu verso foi menos é difícil eles fazerem silêncio depois da pute foda do Brenos o Brenos destruiu nessa batalha mano o Brenos amassou ele monstro demais bora 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 A C C C C curta Fata-lo esse example tá preso Boa O JPL amassou Johnny Mas foi uma batalha Cerrada também Foi maneirinho Vamos falar sobre as batalhas Que eu mostrei para vocês Rapaziada Seguinte Pega a visão A última batalha que foi Aqui ó, eu mostrei JP vs Johnny JP vs Johnny O Johnny ali começou bem, mandou umas rimas Mas pra mim o JP foi superior JP ganhou do Johnny Brenos vs Lily Mano, eu gosto muito dessa batalha O Brenos amassou a Lily O Brenos respondeu muito bem Mandou várias punchlines pesadas ali Brenos vs Kaiba ali O Brenos mostrando seu flow Ali viciante, aquele flowzinho viciante Que todo mundo gosta e eu sei que vocês gostam Demais também rapaziada Agora aquele terceiro round Insano Do Black Panther vs JP Mano, acirrado viu Polêmico A batalha polêmica, deixem nos comentários Que você acha que ganhou JP ou Black Panther Na edição 321 da aldeia Então bora aqui Aquela primeira batalha que eu mostrei pra vocês Que é do Black Panther E Zulusão Black Panther e Zulusão Versus JP e Brenos Rapaziada, na edição 321 da aldeia É isso mesmo Zulusão, Black Panther Zulusão, Black Panther vs JP e Brenos Pra mim deu JP e Brenos JP e Brenos rimaram muito Pra mim nesse round deu JP e Brenos Mas posso estar errado Deixei nos comentários que você acha que ganhou Rapaziada Eu agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Rumo Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rimassulo HD Eu agradeço você de verdade Por sempre estar apoiando Por sempre estar comentando nos vídeos Então Deixe nos comentários Rapaziada Sugestão de batalha Sugestão de temas Rimassulo HD Que tamo junto É nóis Falou Que tamo junto Obrigado.